Hoje é a notícia do pai que matou o próprio filho no interior. Nader Kalil, e agora? O Nader vai trazer mais detalhes pra gente, né? O crime, Nader, foi logo depois que o rapaz chegou do culto, você contou isso pra gente ontem. E o pai teria bebido alguma coisa, teria, estaria bêbado, alcoolizado, pelo menos a informação que a gente tinha ontem. Então, é isso mesmo? O pai já se deu conta do que ele fez, Nader? Boa tarde. Não, boa tarde já, só boa tarde, doutora Marcia, a todas que você nos acompanha. Pior de tudo é não se dar conta e chegar em depoimento e tentar mentir. Ontem a nossa equipe conversou com exclusividade com a mãe do jovem, ex-mulher, desse assassino confesso. Nader, mas não foi condenado, você tá chamando de assassino, porque em depoimento e nós tivemos acesso a ele, ele confessa o crime. Só que tenta se defender. Diz que o filho partiu pra cima dele, Jackson, com uma tábua de carnes. Só que tudo isso pode ser desmentido pelos golpes que foram dados. Foram cerca de 12, estima-se 13, mas, de acordo com a polícia, aparentemente 12, aguarda-se o laudo oficial do Instituto Médico Legal, 12 golpes pelas costas. Ou seja, não há nem como ele legitimar perante o juízo a legítima defesa, já que o número de golpes acaba exacerbando a legítima defesa. E todos eles dados pelas costas. Começamos com familiares desse rapaz em uma reportagem emocionante, surpreendente e principalmente revoltante que você vê agora. Roda aí. Tecladista, saxofonista, flautista. Um músico completo que se dedicava ao louvor de uma igreja evangélica. Esse era Eduardo Júnior, de 29 anos, que foi morto pelo próprio pai dentro de casa. O motivo, segundo a família, implicância banal por parte do pai, que incomodava o filho. O meu neto foi toda a vida um menino caro e muito bom. Lá no serviço dele, os companheiros de lá, vem até o patrão, vem tudo. Os companheiros de lá, vem em peso. E todo mundo ficou muito abalado com isso aí. E eu não quero mais, ó, ele pra mim morreu, o Eduardo. Pra mim ele morreu. Era por volta de 9 horas da noite desse último sábado, quando o Júnior, o Eduardo Júnior, chegou na residência em que ele morava, com a avó e também o pai. Ele adentrou com o carro na casa e logo na sequência foi pra trocar de roupas e jantar. A avó percebeu que uma discussão bastante acalorada teria começado entre o pai e o filho. Ela então rapidamente correu pra rua pra pedir ajuda pra um vizinho. Teria sido neste momento, quando a avó correu pra pedir ajuda, que o pai esfaqueou de 12 a 14 vezes o próprio filho. E pior, ele mesmo teria iniciado a discussão implicando com o filho por motivos fúteis, segundo o próprio relato da avó. Ele foi preso logo na sequência, ainda no interior da residência pela polícia militar. Não fugiu do local. Um outro ponto que desperta muito a atenção em toda essa ocorrência é que toda a família chama o suspeito do assassinato de monstro. Um monstro desumano, cruel, uma pessoa totalmente do lado do inimigo, que é o que ele é mesmo. Adriana é ex-esposa do Eduardo Pai e mãe do Júnior. Ela conta que terminou o relacionamento porque vivia um casamento abusivo. Eu fiquei com os três filhos morando aqui no quintal da minha sogra, né, no caso. Mas todo esse tempo que eu vivi com ele, eu sofri muito, meus filhos sofreram muito. Eu tenho muito testemunho de muitos dos meus vizinhos, de quanto ele judiava de mim e dos meus filhos. Dona Maria conta que há poucos meses, o Eduardo Filho veio morar com eles para estar mais perto dela. E revela que a paz no seio do lar nunca existiu por causa do filho. Nessa semana, antes dele matar o menino, ele ia lá, bebia um gole de pinga e entrava aqui dentro de casa, vinha aqui me provocar também. Me xingando de tudo quanto é nome, me xingando de tudo quanto é nome, me assou em tédio e me bater. Na tarde desta segunda-feira, aconteceu a audiência de custódia de Eduardo Soares, de 54 anos. A justiça representou por manter o suspeito preso. Porém, ao ser questionado, Eduardo apresentou a versão de que o filho, que teria ido para cima dele... Aí ele veio para cima de mim, porque aconteceu o fato de ser de ir para cima de mim com a tábua de cortar a carne, essas tábua de cortar a carne, assim, e me deu, né? Me deu. Mas nada, eu digo ao senhor que nada justifica o que eu fiz. E ainda afirmou que agiu em legítima defesa, uma versão que é contestada pela própria mãe que estava na casa. É mentira dele. Ele é um sínico, ele é um mentiroso. Isso é mentira. Ele tá falando isso pra ele se defender da cadeia. Eduardo Soares já consta com passagem por violência doméstica. Ó, eu quero que ele apodreça na cadeia e eu não quero nunca mais ver a cara dele. Lamentável, né, Jackson? Que situação difícil você escutar a mãe do assassino e a ex-mulher do assassino, ou seja, a avó do jovem que morreu e a mãe do jovem que morreu, falarem dessa forma. Esse homem, além de um covarde, de um desumano, de tirar a vida do próprio filho, ainda não tem coragem de assumir mesmo depois de passado todo o episódio da bebedeira. Isso só demonstra o grau de problemas que o álcool traz para as famílias. E coincidentemente, Jackson, ontem eu deveria ter falado com você sobre isso, mas em 24 horas nós tivemos casos muito parecidos e que destruíram famílias. Tivemos esse caso desse jovem morto pelo pai. E tivemos também aqui na região norte, noroeste, o caso da mulher que costumava sair de casa, ficar dois, três dias desaparecida, bebia muito. O marido vendo o problema da mulher, mesmo assim não queria separar dela. Quatro filhos, três maiores e um bebê. Nesse final de semana, ela havia saído de casa mais uma vez, retornou horas depois, houve uma discussão, voltou bêbada. Durante a discussão, o pai com o bebê no colo acabou sendo esfaqueado. As equipes de resgate tentaram salvar esse homem, mas não conseguiram. A mulher fugiu, foi presa a cerca de 100 metros da casa onde as equipes prestavam socorro. Três crianças viram o pai ser morto e um bebê de colo. Quando as equipes de socorro pegaram a criança, já só perceberam que ela, quando mexia no braço esquerdo dela, ela fazia alguns movimentos e começava a chorar. Suspeita de fratura e há muito tempo essa criança vinha sendo maltratada pela mãe. Criança com uma série de hematomas pelo corpo. Ou seja, tivemos de um lado um pai que mata um filho, do outro lado tivemos uma mulher que mata o marido na frente dos filhos. Os dois casos com uma coisa em comum, o álcool, a bebida, demonstrando o grau de periculosidade do álcool. O álcool é sim uma droga que causa dependência e que destrói famílias. Já a sua doutora Márcia? Não tenho dúvida nada, destrói, destrói mesmo. Acelera, né, determinados processos, né doutora? Na verdade, ele potencializa a personalidade que a pessoa já tem, né? Ou seja, potencializa o mal que já está dentro dessa pessoa. Agora, de forma absurda ele alegar que o filho o atingiu, né? Que o Eduardo Júnior atingiu o pai com uma tábua de carne. E não tem nenhum hematoma, não tem nenhum hematoma. Não vê um risquinho no coração, não vê nada. Você não vê ele reclamando de dor, não vê em nenhum momento isso. E um segundo momento, né? A legítima defesa vai até você afastar a agressão. E ferimentos, como no caso facadas nas costas, é de alguém que está fugindo, não alguém que está agredindo, né? É o tamanho desse absurdo, não é, Nader? Olha, hoje em dia, quantos pais hoje lutam para tirar os filhos do mundo das drogas, né? Para salvá-los de alguma forma. Para salvar de alguma forma, do mundo das drogas, do álcool, da má companhia, aquela coisa lá da toda. E o rapaz, que é o rapaz cristão, que vai à igreja, que voltava da igreja, infelizmente, termina dessa morte. Morreu dessa maneira, pelas mãos do próprio pai. Muito triste. Nader Calil, obrigado pelas informações. A gente volta a conversar aqui no BG. Obrigado.